Paz do Senhor Mulheres, aqui é Márcia Montenário, do Mulheres que Edificam Lares. Devocional, orando com os salmos. Hoje vamos refletir no Salmo 135, comentado pela querida Keila Rodrigues. Salmo 135, 13. Teu nome, ó Senhor, permanece para sempre. Tua fama, ó Senhor, é conhecida por todas as gerações. Todas nós, em algum momento da vida, já nos preocupamos com o nosso peso. Ou para mais ou para menos, principalmente após uma gravidez. Quantas de nós sofremos para voltar à boa forma e muitas de nós nem conseguimos voltar. E por isso, recorremos aos famosas dietas. E não é que dá certo? Muitas vezes conseguimos eliminar os quilos indesejáveis. Ou ganhar um pouquinho a mais. No caso das que se sentem muito magras. Mas o que sabemos que não é tão difícil. Eliminar ou ganhar peso. O mais difícil. O mais difícil mesmo. É manter. Não é mesmo? É no momento da manutenção que muitas vezes não conseguimos. E por isso desistimos de tudo que já foi conquistado. Ao invés de termos paciência. E lembrarmos que nem sempre conseguimos tudo de uma vez. Mas, às vezes, é necessário começar de novo. Rever onde temos falhado e prosseguir. Acontece o mesmo com a fama e reconhecimento que muitos alcançam. Mas manter essa fama é o grande desafio. Neste Salmo 135, o verso 13, chamou a minha atenção. Pois nesta tradução, o salmista declara que a fama de Deus é conhecida por gerações. Comecei a meditar que realmente nosso Deus tem se tornado conhecido e famoso pelos seus atos poderosos. Desde que livrou o povo do Egito, Raabe declara isso aos espias enviados a Jericó, sobre os feitos de Deus. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem. E todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Deus já era conhecido por outras nações, como Deus da terra e dos céus. Aleluia! E até hoje, o poder, a majestade e grandeza deste Deus, tem sido cada vez mais confirmada e conhecida. Ele se mantém no trono, desde sempre e eternamente. A alegria do salmista em declarar. Teu nome, ó Senhor, permanece para sempre. Tua fama, ó Senhor, é conhecida por todas as gerações. Temos razões para nos alegrarmos, pois o nome do nosso Deus tem se estabelecido perpétuamente de geração em geração. E a grandeza dele está também em sua compaixão por nós. O Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. E assim, o salmista convida para que todos louvem a Deus. Sacerdotes, levitas e todos que temem a este Deus grandioso e misericordioso. Vamos louvá-lo? Deus misericordioso, cujo trono permanece eternamente, Te louvamos neste momento pelos teus atos poderosos de justiça e, sobretudo, pelos teus atos de misericórdia e amor. Embora tão grande, se compadece de nós, seus servos e nos coroa de bênçãos. Agradeço-te pelo teu favor, pela tua fidelidade, pois a fama do mundo com suas riquezas é passageira. Mas a tua é eterna e durará para sempre. Grata sou por te conhecer. Tu és o meu Deus. Aleluia!